0-15 15 iguais Nicolistrano da Itália no saque é o primeiro set o jogo começou agora Brasil e Itália 15 iguais Nicolistrano grande bola grande cancha agora de Nicolistrano 30-15 outside 40-15 grande saque Nicolistrano termina o primeiro game outside 30-0 Brasil 0-1 primeiro set 40-0 grande saque Ralf abriu sacando muito bem 40-0 primeiro set grande saque de Ralf sacou muito fechando fechando grandes mestres de Garavini que corta muito bem a bola pega na esquerda de Ralf na direita de Ralf 15 a 0 15 a 0 Brasil desculpa 15 a 0 Itália 1 a 1 primeiro set grande saque de Gara 30 a 0 grande saque de Garavini no meio 40 a 0 outside 40-15 grande saque de Garavini agora fechando fechando o seu serviço concluindo o seu serviço confirmando as dupla sacando muito grande saque de Gara grande saque de Gara complementando com a grande aceleração de Ralf 15 iguais outside 30 a 15 Brasil 1-2 grande recepção no colestrano cruzou bem a bola na portina 30 iguais 1-2 grande saque de Gara 40-30 40-30 grande saque de Gara do Taneira confirma o seu serviço para a dupla brasileira 2 a 2 primeiro set 0-7 do colestrano no saque 0-15 15 iguais 15 iguais grande saque de Gara grande saque do colestrano 30 a 15 grande saque 40-15 primeiro set 2 a 2 30 a 40 50-50 saque de Gara 15-0 15-0 30 a 0 40 a 0 30 a 0 30 a 0 Stories ffsacando muito ということando o serviço Agora 3 a 0 primeiro 7 Jogo super disputado Não, não estava errado Está armado olhando para cá, não O cara vindo no saco agora 3x3 o primeiro set 0x15 Por um, vamos essa quebra, vamos Outside, Garavini sacando pra fora 0x30 3x3 o primeiro set 0x40 15x40 30x40 30x40 11x40 Desmeixe agora No colistrano Quarenta iguais Três a três Esse é o primeiro sete Brasil e Itália em quadra Grande clássico do Big Tênis Mundial Ponto importante agora Quarenta iguais Três a três Para o saque é Diogo Carneiro Três a quatro Primeiro sete Grande saque agora Quinze a zero Saca na paralela Alô, por favor Fortávamos o evento Com o aparelho de traje Para a prevenção Quinze iguais Três a três Pronto A antecipação de Ralf Chegou esmeixando bem na rede 30x15 3x4 Primeiro certo Diogo Carneiro 40x15 contando com a sorte A ele que pira a trajetória da bola 40x15 Outside Diogo Carneiro confirma o serviço Para a dupla brasileira 4x4, primeiro certo O Polo Estrano agora no saque É Brasil e Itália Outside 0x15 Que smash, hein? Grande bola, Garavine Subiu lá no terceiro andar, smashando a bola Quinze iguais A Garavine parece ter sentindo um pouco ali a coluna A Garavine parece ter sentindo um pouco ali a coluna Grande saque, estranho Trinta a quinze Primeiro sete, quatro a quatro Trinta a quinze Trinta iguais Bola que fica na rede, no colestrano Grande ponta agora disputado Alf, Abel Alf E Diogo, fecha o ponto Trinta a quarenta Primeiro sete, quatro a quatro Quarenta iguais Quarenta iguais Um jogo super disputado aqui no primeiro sete 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 Vamo garoto, vamo! Vamo Brasil! 15-0 Bora barata! Bora! Vamo, meus irmãos, aqui na torcida aí Vamo! 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 Bora! Certo! 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 Não, não acredito não, vai nem ter o que fez, como vai fazer, acertou! Não, como foi? Certo! Vamo, porra! 40-0 Vamo! Vamo, Brasil! Vamo! Vamo! A liga é, porra! Bora, bora! 40-0 Vamo, bora! Vamo! Vamo! Porta, brasileiro! Vamo! Vamo! Brasil, confirma o serviço! 5x5, primeiro século! Vamos lá, um por um 5x5 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 Vamos quebrar agora Vamos quebrar Garavine no saque 15x0 5x5 Vamos, vamos, vamos Grande saque 30x0 40x0 Vamos levantar esse game Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 40x0 40x0 Grande saque 5x6 Primeiro set Deu o carneiro no saque Outside 15x0 Bora, Brasil Bora, Brasil Bora, Brasil Bora, Brasil 30x0 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 Bora, Brasil Grande saque Lindo de jogadas 40x0 Brasil 5x6 Primeiro set Vamos, vamos Boa sorte Diogo Carneiro Fecha o serviço para o Brasil 6x6 No Brasil Partido agora Indo para o Thai Brake No primeiro set Bora, Monstro Vai começar agora o tie-break, primeiro set, a grande final masculino pro. Nicol Estrano no primeiro saque. E ooooh, e ooooh, Brasil, vamos galera! Grande saque de Nicol Estrano. Se antecipa na rede e faz 2 a 1 pro Brasil no tie-break do primeiro set. Para cima dele! Você é o melhor! Vai Alex! É agora, é agora! 1-2 Garavini sacando. Pena, pena, pena! All inside, vez a 2. Quebrar agora, vai, quebrar agora! Passou, passou, vamos Ralf, vamos! All inside contando com a sorte. 3 a 2, sacando agora. Tá aí, brinque do primeiro set. 3 a 3. 3 a 2, sacando agora. 3 a 2, sacando agora. 3 a 2, sacando agora. 3, Nicol Estrano e Garavini. 4, Ralf e Diogo. Tá aí, break do primeiro set. 3 a 2, sacando agora. 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 Agora aqui, vai! Quebrar esse aqui, vai! Pena, pena! Pena! Pena, Ralf e Abreu. Isola a bola agora. 4 a 4. 1 a 2, sacando agora. 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 A participação de Ralph Abreu na rede Faz um ponto 5x4 O Brasil 5x5 Pena O saque de Ralph fica na rede 5x5 tiebreak Vai ter muita sorte A grande bola A aceleração de Ralph Abreu Match point para a Kizá Brasileira Paralupa Brasileira no primeiro set 5x5 Garavini sacando 6x É agora hein Brasil Gol Brasil Match point 5x6 5x6 6x6 tiebreak Pegou numa cruzada Excepcional Mais um grande saque Garavini Que sorte agora Paralupa Brasileira 7x7 7x7 A bola chegou a passar E voltou caindo na quadra Da duplica italiana 7x7 Diogo Carneiro no saque Primeiro set Mais um lance de sorte Bola bate na rede E o Brasil vira de novo no tiebreak Agora 7x8 Agora 7x8 Estranho sacando Tuba emocionante Aqui na areia de João Pessoa É Brasil e Itália de 4 Rivalidade Um grande clássico Um grande clássico do Vítico Tênis Mundial 7x8 Diogo listrano sacando Match point Brasil Grande bola Grande bola na paralela Di listrano 8x8 8x8 Iria se ferrar Eu acho que era fora Deixou 8x8 Estranho sacando Mais alto pra ver o mapa Out de pena Pena, pena, pena Aceleração Em cima da rede pra fora 9x9 Empata a equipe italiana No tiebreak É o primeiro set É o primeiro set 10x9 Mais um match point Pro Brasil 9x10 Garavini sacando Ele vai errar agora Ele vai tremer 9x10 Garavini no saque Taibrica o primeiro set Para o Brasil Grande saque Garavini Pena, pena, pena A bola fica quebrada Para Nicolo listrano Colocaram a bola no chão 10x10 Tiebreak Ele vai ter que errar um saque Ele vai deixar o cavalo Ele vai ter que errar um cavalo Não vai ter que errar um cavalo É ele vai Ele vai jogar um cavalo Ah, é ele vai dar com a cabeça Não vai ser Não vai ser Primeiro sete, Diogo Carneiro no saque Match point para o Brasil Grave, bola na linha Alto, acelera a bola, o ponto de quadro Fecha o primeiro sete para o Brasil Brasil 1x0 nessa grande final, Eletri Zan Grande jogo, grande divisão de Big Ten 0x0 Brasil, Alpe abriu o sacana Pena, 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 pena 0x30 Bora, bora, bora Belo saque, Ralf, 15x30 É no largo 15x40 Grande smash de Garabini Smash de fundo de quadra Fechando o primeiro game 1x0, segundo sete Olha aí, cadi lula Josh 85 Lago, anive o Nash 6x40 0x steals 2x40 Mas 3x40 15 a 0. Grande Smash Garavine, 30 a 0. 30 a 15. 30 a 0. Grande gancho agora, Nicolistrano. Esse é o segundo set da grande final aqui do Open João Pessoa de Beach Tennis. 40 a 30. 1 a 0. Outside. Confirma o serviço, Nicolistrano, 0.02, segundo set. Outside, grande sac, Diogo na cruzada. 15 e 0 15 iguais 30 e 15 O brasileiro começando a se recuperar No game O carneiro sacando Grande recepção De garabinho 30 iguais 2 a 0 0 e 2 Grande smash agora Garabinho subindo Deravador no terceiro andar E gravando a bola no meio da quadra 30 e 40 0 e 2 Segundo sete 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 Outside. Garavini agora sacando 3x0. Itália no segundo set. Outside, 0x0. Ai meu jogo! Lulango, Lulango, Lulango! Não! Chibata não, Chibata! Grande smash agora do Ney Polestrano, 15x0. Sorte, sorte! Dessa vez a Itália contando com a sorte A bola que bate na rede E é ponto 30x15 30x15 Grande ponto de esfrutada agora Grande saque de gara É sorte, foi sorte Foi sorte Sacou errado Era simples Marcou simples A bola fica na rede Ponto para a dupla italiana Caravini confirma o seu serviço Fazendo 4x0 para a Itália no segundo set A dupla italiana se recuperando bem Nesse segundo set Começou o jogo ligado Imprimindo o ritmo de jogo Acelerado Alfio Barbaira para o saque 0x4 Grande ponto gara 0x15 0x15 0x30 0x40 0x40 Bota pro jogo Agora deu pra que o italiano não se entendeu muito bem Ponto para o Brasil O Brasil tentando se recuperar no jogo No segundo set 15 e 40 0-4 15 e 40 30 e 40 Bora porra, o ex no 1 30 e 40, Ralf abriu no saque Já perdi eu Outside, pena 15 a 0 Grande bola, 30 a 0 Nicolestrano e Garabini que fazem o segundo set Impecável A dupla Núcia intimidou Uma derrota no Taibregui do primeiro set Voltou ligada Abre 5 a 0 30 a 0 no segundo set Grande saque, Nicolestrano Tive no 40 a 0 2 a 0 2 a 0 Levo o soque Levo o soque Levo o soque Cuidado 1 a 0 Núcia no saque É, mas... Caramba, abriu da Landa. É fruto, mano. Ó, mano. Ieeeeeeeeee! Bola, Barata! 15-0. Isso aí, Barata! Aí é o Barata porra! Você botou o Barata. Esse barata... O Barata... E o Carneiro que se desequilibra um pouco A bola fica na rede 15 iguais Pega na cruzada A direita do Vinicolo Estrano 30 a 15 Calma com os caras aí Vai botar o Vinicolo aqui aí Dá um choque Vai botar o Vinicolo 40 a 15 6 a 0 6 a 0 Bora brasileiro Torcer aqui rapaz Grande saque de ouro A bola fica na rede 1 a 0 15 a 0 Bora Rauper Vamos Rauper Já tá empolgado Balão É nóis porra Bola fora 30 a 0 Garavini Sacana A Bola ruas É uma pessoa barata Parabéns porra Ex executed Queja Mas você pode ter que esperar polar A Bola Outside 40 a 0 O 광涤 Terceiro sete, zero um. Garavine confirma o serviço, um a um no terceiro sete. Voltando aqui com a transmissão, aconteceu um probleminha, nós já estabelecemos aqui a conexão. O terceiro sete, dois, o Itália sacando o momento, zero e quarenta. O Brasil começa a se recuperar na partida, a torcida dá o calor para a dupla e o ônibus. Sante, sante! Força, Diogo! Quinze, quarenta, um, dois, né? Trinta, quarenta, um, dois, terceiro sete. Saca na rede! Na rede, na rede! Fica na rede! 3, Brasil No terceiro sete Brasil voltando bem no terceiro sete Nicolistrano e Garavini Sentindo um pouco o jogo nesse momento 3, 1, Diogo Carneiro no saco A torcida consegue trazer a dupla de volta para o jogo E agora Diogo no saco 0,15 0,15, terceiro sete Ralf está rindo Desiguais Joga muito, Ralf Diogo Vamos matar, Diogo 2, 2, 15 iguais Pessoal, só uma correção aqui O jogo está 2 a 2 no terceiro sete 15 iguais No exato momento 30, 15 para Diogo e Ralf A correção importante aí O jogo está 2 a 2 30, 15 no terceiro sete A equipe brasileira consegue se recuperar no jogo Voltou para o jogo Voltou bem no sete 2 a 2, 30 iguais Grande bola Grande bola Brasil contando com a sorte agora 40 a 30, 2 a 2 Goal Bora 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 Agora fiquei emocionado Brasil Também tem sorte Tocco no Brasil Cartu ali Vingo Vingo Tocco no Brasil 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 Grande saque do Diogo Brasil Voltando à frente do placar no terceiro sete 3, Brasil a 2, Itália Garavini sacando 2, 3, terceiro sete Fica na rede o saque de Garavini 0,15 A dupla italiana que sente no momento o jogo A equipe brasileira Reequilibrou no jogo A torcida trouxe a dupla de volta 0,7 0,15 Grande saque de Garavini 15 iguais 2, 3 Bora Diogo Agora cadê ele? Olha o papai Porra Mee 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 Eita Mee 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 Não dá um ótimo, pensa Mee Pena, pena, pena Acelerada do cima para baixo Nicolistrano, 30x15 Vamos quebrar Vamos quebrar A rede de baixo A rede de baixo O Laércio que é pegado É Vilas A bola fica na rede Garabini sacando, dois, três Passa a bola 40x30 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 A equipe brasileira, a dupla brasileira, que se reequilibrou na partida, se recuperou, joga muito nesse terceiro sete, 40 iguais, 2-3, Galavina e Sacana. Grande! Vamos! Acaba com o italiano! Fórmica! Alves! Fora, monstro! 30 a 0 Brasil! 30 a 0, 4-2, 4-2 Brasil, terceiro sete. 40 a 0! Alves! Bora, Alves! É agora! Homem 5 na 5! Homem 5 na 2! Que grande saque de Raul Cabreu! Confirma o seu serviço e deixa o Brasil... 0-15! 0-15! 0-15! 2-5! Outside! Muito bom momento de Diogo e Ralph na quadra! 0-30! 0-30, 2-5! O Brasil tem a chance agora nesse game de fechar o jogo e ser campeão! O ITF 10.000 de Beach Tennis! Vai! 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 Um monte na fuga, vai! Grande smash de Porro! 1-0! 2-0! 15.000 de Porro! 2-5! É a final da Masculino Pro! João Pessoa Open de 20 tênis ITF 10 mil Nicolestrano sacando Match point Que o Brasil agora que tem a chance de ser campeão Do ITF 10 mil O Brasil com grande chance Agora de quebra De se tornar o campeão Do ITF 10 mil João Pessoa Open de 20 tênis 1,40 Nicolestrano no saque Grande smash Itália que respira No game Em busca dessa reviravolta Nicolestrano sacando 30,40 Segundo match point Para a dupla brasileira A dupla italiana No momento se concentrando Fazendo a estratégia de saque Nicolestrano vai pro saque 40 iguais Dupla fria Dupla da Itália Dois monstros Dois craques Mas do outro lado tem dois craques aqui do Brasil Do Mundial 40 iguais É Raul Diogo Garavino Estrano É Brasil Itália 5 e 2 Brasil 40 iguais É a hora É agora Terceiro match point do Brasil Estrano no saque E a bola pega na linha Pega na linha Brasil é campeão mundial É isso mesmo Ralf e Diogo Dupla brasileira Que estão aqui